E os juízes estão aí para julgar isso, então assim, o que que às vezes muda um posicionamento de um juiz? Não são leis que vêm de cima, é o entendimento do povo. Então, por exemplo, eu chegar aqui, porra, monarca, cara, para de você ter tudo, maconheira e fedorento. Um juiz vai analisar se isso te ofende de verdade. Tá entendendo? Então, mas como que um juiz pode entender... Cara, isso é ruim, isso eu acho ruim. Você não acha que um problema? Você não acha que a gente tem leis que estão causando problemas sociais? Eu acho, cara, que assim, o problema são os entendimentos de diversos juízes diferentes. Cada juiz entende uma coisa, entendeu? Mas e se o problema da lei? Ele dá margem para quem quiser interpretar o que quiser, interpreta. É um problema grande. Eu acho que é um problema grande. E aí, se você dá essa ferramenta para os poderosos, é mais uma ferramenta para ele calar. Lógico que é. Lógico que é. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para alguma coisa mudar nesse sentido, entendeu? Sim, a gente passar uma... Por exemplo, o Felipe Neto, nesse processo aí, ele está vendendo as camisas do Malacói. Ele com as camisas do Malacói compra a camisa do Malacói na minha lexinha. Falei, meu irmão, o cara está vendendo a camisa e está te dizendo ofendido e eu vou ter que pagar 20, 30 mil reais para o cara. O cara era vendendo a camisa do Malacói, que eu tirei o barato. Como que causou danos psicológicos? O Papai Noel. O Papai Noel não desenha. Então, assim, cara. Só que, ó... Se a gente vive nesse mundo aqui, a gente tem que conviver com as injustiças, certo? Ah, sim. Então, é isso, cara. Dá risada e tenta lutar para que alguma coisa mude. Sim, com certeza. Eu fiz um vídeo no canal desabafando. Olha, isso aqui aconteceu. E a galera falou, meu, não é possível esse garoto espertinho. Você está entendendo? Então, cara, viver neste mundo aqui é conviver diariamente com injustiças. Eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, você não percebe que os caras estão querendo colocar cada vez mais leis que são dessa forma, tipo crime contra a honra, leis que dão poderes aos burocratas, interpretarem o meu prazer se aquela pessoa é ou não ilógico. Mas é lógico que sim. Por que você acha que a gente não foi lutar pela CPI da Lava Toga? A CPI da Lava Toga não investigaria atos jurisdicionais, mas atos administrativos sim. Como um inquérito aberto pelo Dias Toffoli, baseado em um entendimento absolutamente absurdo do regimento interno. Ele entende pelo regimento interno que todo o território nacional é jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não só é jurisdição, mas eles são a vítima, eles investigam e eles julgam o negócio. Isso é um absurdo. Nós lutamos contra isso. Quem é que foi a favor? Quem? Flávio Bolsonaro. Calma cá, calma aí. Quem? Cala sua boca, senão o Fete volta. Cala sua...